Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui junto com a Mamis Oi gente Com o Enzinha Oi gente E hoje pessoal, o vídeo está muito legal Quem assistiu aí o vídeo que a Mamis reagiu ao meu material escolar Sabe que o meu material está faltando umas coisinhas E eu disse também que eu precisava trocar de caderno, né? Então hoje pessoal, eu vou comprar algumas coisinhas para o meu material 2023 no meio do ano, né pessoal? A gente já está indo na Calunga, né? Que é a minha papelaria favorita do mundo Depois vocês vão ver aí, a gente já passou da casinha, mas eu gravei para vocês A casinha que sempre aparece quando a gente vai na Calunga, né mamis? Então, é o mesmo caminho que a gente faz E essa casinha é muito fofa, depois vocês vão ver o vídeo aí, o videozinho que eu gravei Antes de começar o vídeo, deixa aquele super like Se inscreve no canal para você que não é inscrito E ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os novos aqui no canal Me segue também nas minhas redes sociais que vão ficar passando aí embaixo para vocês Então agora sim, sem enrolação, bora comprar o meu material escolar No meio do ano, né pessoal? Ai, meu bolso, viu? Pessoal, quem lembra dessa casa, hein? Ó aqui, a casinha dos anões, ó que já apareceu em diversos vídeos, hein? Pessoal, já cheguei aqui, tô na parte, olha, daqui de borrachas, de lápis, essas coisas E eu vou ver, gente, se eu vou pegar alguma coisa daqui Porque daqui a pouco eu vou para os cadernos, né? Que é o principal daqui Eu vou comprar o meu caderno, gente Olha que lindo! Gente, eu amo esses lápis de cor Só que, assim, eles são um pouquinho caros, né? Mas deixa eu ver se tem a minha caneta Olha! Hoje tem a minha caneta, olha É no final do ano, gente Eu tô gostando bastante Eu vou comprar a de 24 cores Que não tem Mas eu quero comprar depois Olha, eu gosto muito desse Só que, então, é que depois a gente sempre é muito ruim pra apontar É? Ele é quadrado Então, eu acho que eu não vou pegar esses, né? Acho que eu vou pegar esse daqui, olha Eu tenho esses Eu tenho esse daqui Os outros eu já usei Só que eu não vou pegar dessa cor, não Eu vou pegar de outra cor Ou eu vou pegar o metálico Ou eu vou pegar esse daqui, que é de tão pastel Olha esse daqui, mentira Lindo, né? Eu que junto R$7,00 Olha esse daqui, neon, né? Lindo R$20,00 Mas eu acho que eu vou pegar o metálico pra variar Porque eu sempre pego ou pastel ou o look que chega próximo do pastel Então eu acho que eu vou pegar pérola Gente, é pérola Eu vou pegar esse, então, pro lado Vou pegar esse aqui de trás Tem que ver, né, gente? Está a ponta, tá bom? É, tá bom Olha esse daqui É que eu não gosto O da Mickey Gente, olha o que a gente achou Essa cabotinha aqui Então, pastel da Fábio Pastel Tá R$10,00 Baratinho, né? Vai levar, Lília? Eu acho Não, não sei E os lápis de cor Achou algum? Estou procurando Olha, pessoal Olha, pessoal, os marcadores Eu não vou pegar Porque eu já tenho, né? Tem esse daqui da Icky Que está por R$14,90 Então, tem aqui também Os corretivos Em fita Tem aqui os marcadores da Fábio Pastel Da Pilot Da Pilot Tem também da Sharpie Tem também da Oval Eu acho Pessoal, tem esses estojos Que tem também as capas Dos cadernos também Que são iguais Olha que lindos Olha, tem metálico também Gente, o meu caderno Agora tem de outras cores E tem de outras estampas também Tem verde água Tem lilás Tem o rosa Que é o meu Tem verde água Outro verde água Tem roxo E tem outras estampas também O preto já tinha Que lindos, pessoal Mas não Não gostei, gente Não Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês Os cadernos Olha que lindo, gente Esse rosa A flor de água Mas o ruim É que a capa deles Não tem um aberto Aqui pra eu mostrar pra vocês A capa deles É mole Não é dura, gente Não é de capa dura Olha, pessoal Ó A capa dele É mole Acho que vai ser igual Do outro Deve mexer Uhum Eu adorei Esses daqui Da Mina e do Mickey Gente Achei muito, muito lindo Esse alinho Da Mina e do Mickey Tá bonitinho, né? Tá bonitinho Vamos lá pra abrir, né? E aí, resolveu? Sim Esse daqui é bem azul Uhum E aí, resolveu? Que legal esse Uhum Gostou desse? Gostou desse? Tá entre esse E esse, né? E agora? Não sei Pessoal, eu tava precisando De uma caneta Fine Pen Então eu peguei Essa daqui Da Maype De Maped Gente, eu não sei Como é que fala O nome dessa marca aqui Mas eu peguei Essa daqui Preta E o caderno E o caderno, pessoal Eu escolhi Esse daqui Que tava muito parecido Com o que eu comprei Ano retrasado Então eu comprei Esse daqui Que é esse cachorrinho Que é esse cachorrinho aqui Pessoal, muito fofinho E ele é azul Com rosinha, gente E aí, gostaram? Pessoal, eu peguei uma régua também Porque como vocês sabem A minha régua rosa Quebrou, né? Então eu peguei uma rosa também Só que rosa choque Eu peguei essa daqui, pessoal E olha, tem várias cores Tem mais cores De quando eu vim, gente No começo do ano Olha que lindas Olha essa daqui Pessoal, a gente veio aqui Na área dos post-its E, gente Os post-its São, assim Um pouquinho caros Bem caros Bem carinhos Então, deixa eu ver Eu não vou pegar post-its, gente É, aqui não, né? Acho que a gente pega lá Na nossa Nossa apelaria Lá do município Bonitinho Nossa, sempre Nossa, mas aumentou muito, né? Aumentou Você só precisa Daquele marcador de páginas? Eu queria Só que eu queria Ver desse também Só que, gente Até o pequenininho Tá calmo Gente, então o negócio É comprar Material escolar Só no final do ano mesmo Porque Agora, no meio do ano Deu Era quatro e pouco Esse post-its Já estamos indo, gente Agora A Lívia pegou O que ela precisava Que era só repondo Mesmo, né? E vamos ver Se a gente passa Uma outra Papelaria Pra pegar o post-it Pegar outras coisinhas Que faltaram Né, Lívia? É Ela nem sabe O que eu falei Olha que diferentão É um Um apontador Grande e pequeno Aí a abelha fica Meio assim Como o cabelo Fica Olha que lindo, gente Olha esse kit Olha esse diário, gente Que gatinho Muito lindo Olha Olha as canetinhas Pessoal Olha esse post-it Pra colocar a caneta Que lindo, gente Olha, de ursinho Olha Tem da Minnie Também Do Mickey Olha Das princesas Que lindo Pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Eu comprei só Algumas coisinhas Que foi o básico Que foi o necessário Do que eu precisava Mesmo Essa cola tá aqui Né, mamis? Olha essa Aqui a gente parou Pra comer Aqui, né? Pra ficar com fome Mas esse foi o vídeo Se você gostou De me deixou Super relax Se inscreve no canal Pra você Que não é inscrito E ative o sininho As inscrições Pra ficar por dentro De todos nós Aqui no canal Me segue também Nas minhas redes sociais Que vão estar passando Aí embaixo De vocês E comenta Se você gostou As cores Eu comprei quase tudo Rosinha, né? Se você gostou Do que eu comprei, pessoal E foi isso Acho que nem vai ter Vídeo, né? De mostrando Porque eu mostrei Né, pessoal? É, eu tô mostrando A gente pode É Mas Um beijo Pra vocês Meus caras e vocês Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Beijos Tchau Tchau, tchau Mãe Tchau Tchau